E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alp New Nor. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Alp e o seu trade link do lado. Essa Alp vale simplesmente 150 reais. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, parceiro! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui em live na Twitch, twitch.tv barra Saulo. Eu abri essa live por quê? Abri a live pra sortear uma faca pra quem estiver na minha live. Então hoje, quem tá na live vai ganhar uma faquinha. É uma Falcon de 500 reais e eu tô fazendo sorteio de faca em todas as lives. Então se você ainda não me segue, twitch.tv barra Saulo. Hoje a gente vai abrir algumas caixas do CSGO.net e eu resolvi gravar pra vocês também. Tanto no YouTube quanto pra galera da Twitch assistir também. Então é isso, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje nós estamos com 700 dólares e 700 bonus points aqui no CSGO.net em busca de uma lovinha ou uma faquinha nova. Lembrando que se você quiser depositar no CSGO.net, o link tá aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo. S-A-O-L-L-O pra ganhar 35% de bônus do seu depósito. Além disso, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de outubro é de uma Carambit Lore StatTrek no valor de 3.500 reais. Pra participar do sorteio dessa Carambit é só você utilizar o cupom no CSGO.net. Quantas vezes você quiser, você pode utilizar esse cupom 10, 20, 30 vezes. E quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. Ah, e eu não falei pra vocês como que é o link da Twitch. É esse aqui ó, twitch.tv barra Saulo. Tá bem? Aqui ó, a rapaziada tá em live. Estamos aí com 420 pessoas em live. Manda aí, rapaziada. Manda oizinho pro Menino Saulo. A Globo vai contratar. A galera fica falando que eu sou ator, mano. Ai, meu Deus do céu. Oi, oi, oi. Salve, salve, salve. Olha só, rapaziada, tudo aqui. Twitch.tv barra Saulo. Vem assistir com o Menino Saulo também. É isso, galera. Vamos lá. Vamos atrás da faquinha ou da luvinha nova do Saulinho. Vamos começar abrindo a caixa do Falenzão 5 vezes. 5 vezes a caixa do Menino Falem. Mano, tomara que venha, sei lá, uma Carambit Lore. Não, veio 3 Alp Neonor e 2 P90s e emove. 97 dólares, 21. Fazer o seguinte, eu vou pegar essa Alp Neonor pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Pra participar do sorteio dessa Alp Neonor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Alp e o seu trade link do lado. Ainda dá pra abrir... Nossa, mano, o cara conseguiu uma Case Hardened no aprimoramento. Eu quero também, eu quero também. Case Hardened. Mano, vamos tentar uma Skin Blue Jam hoje? Vamos. Faz o seguinte, eu vou tentar já pegar logo aqui no aprimoramento essa Carambit Case Hardened. Com 30%. Eita! Que ruim, né? Vamos abrir quatro vezes a do Cold, mano. Eu me lasquei, mano. Eu me lasquei. Dá-lhe, Coldzera! Uma Case Hardened e uma Carambit Lory. Boa, Cold! Seu lindo, seu lindo! Mano, o Cold me deu uma Carambit Lory, Toxter e uma K-Case Hardened. Safe, 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 safe. Ufa, pelo menos... Graças a Deus, graças a Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos vender essa, vender essa. E vamos solicitar essa K-Case Hardened pra ver se ela vem em Blue Jam. Vamos solicitar também essa Alpe Neonorm. Ah, nem ferrando que alguém pegou a AK antes de mim, mano. Nem ferrando que alguém pegou a AK antes de mim, mano. Não! Então vamos fazer um aprimoramento então dessa AK pra uma outra K-Case Hardened, mano. Tem como tentar essa AK K-Case Hardened de 113. Deu bom. Vamos pegar. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, porque eu quero a Blue Jam. Quero a Blue Jam. E agora com 800 dólares, mano, eu vou abrir três caixas de luva. Três caixas de luva, porque o bagulho é louco. Dá-lhe. Será que valeu 600 dólares? É, 588. É, tá bom. Opa! Que isso? Já Fizeira deu aí cinco subs de presente pro rapaziada do chat. Tamo junto, Já Fizeira. É nóis. Estima de coração nesse chat maravilhoso. Beijo pra você, meu lindo. Um salve especial aqui no vídeo para Já Fizeira. É nóis. Beijão. Tamo junto. Vamos fazer o seguinte. Em homenagem ao Já Fizeira, mano, vou fazer um contrato doido. Só porque o Já Fizeira deu esses cinco subs de presente, Já Fizeira é bravo. Já Fizeira, você quer que eu faça loucura? Não, não vou fazer isso, não. Não, não vou fazer isso, não. Não vou fazer isso, não. Posso fazer uma loucurinha. Posso fazer uma loucurinha, tipo um aprimoramento aqui de uma Casey Harden com 170 dólares. Aí sim. A gente chama uma loucurinha, loucurinha de boas aqui, ó. Como quem não quer nada. Cento e pouco, 58%. Para vir uma M9 Casey Harden. Deu bom. Vamos pegar também. Vamos pegar também, porque hoje nós estamos pegando tudo. Bora. Pegamos a M9, pegamos a Casey Harden, pegamos a Neonor de vocês. Boa. Dá para a gente vender tudo, mano. A gente vai estar com 800, 900 dólares. Vamos pegar quatro caixas, cinco caixas de facas. Cinco caixas de facas. Como quem não quer nada. Bora. Acho que não deu muito bom, não. 750. Será que tem alguma gama Doppler legal, mano? Tem uma flip. Tem uma flip gama Doppler aqui, mano. 44%. Será que vai? Acho que não. Deu bom também. A flip eu curto. A flip eu curto. Vamos pegar também. Bagulho é louco. O processo é lento. Nice, mano. Nice. Vamos ver o que já chegou aqui para nós. Chegou a AWP do sorteio de vocês. Para participar do sorteio dessa Alpe, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Alpe e o seu trade link do lado. Vamos que vamos. O que nós vamos fazer agora? Aprimoramento. Vamos tentar mais facas Casey Harden, mano. Vamos tentar essa carambite, mano. 60%. Foda se der ruim. Se der ruim já era. Vai. Deu bom também. Deu bom, deu bom, deu bom. Já vamos pegar também. Eu não posso falar que eu sou o rei por quê, né? Porque estamos um pouquinho na maré de azar ainda. Mas é isso, mano. É isso, é isso. God, God. Vamos pegar também. Vamos tentar agora pegar uma Butterfly. Uma Butterfly Casey Harden. Vem. Deu bom, deu bom também, galera. Deu bom. Vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. O que mais Casey Harden dá pra pegar? Bowie, Bowie. Vem também. Vem também, Bowie. Vem, vem Bowie. Vem. Não, é isso, papito. É isso, é isso. É isso que eu tô falando. E ainda tem mais uma aqui. Uma Huntman Knight. Vamos transformar no quê? Numa Talon. Bem, bem, bem. Pra acabar com chave de ouro, Talon. Vem. Ah, não vou. Tá, Talon não veio. Tá, tranquilo. Vamos ver o que chegou aqui pra nós. Ó, chegou. Vamos dar uma olhada. Nossa, chegou muita coisa. Vamos dar uma olhada primeira nessa M9. Vamos ver se ela veio Blue Gem. Ah, se vier com uma quantidade de azul legal, eu vou pegar pra mim. Nossa, olha só. Até que tá legalzinha, mas... Né? Né? Não vai dar pra vender depois. Vamos recusar. Tá, a Flip. 2 mil reais ela vale. Nossa, mas ela tá toda preta. Mano, nem dá pra ver que é Gama Doppler. Ah, não gostei não. Fora que o Float tá péssimo. Não gostei não. Tá, vamos recusar. Vamos voltar lá pro site, mano. Vamos voltar lá pro site. Então já... Ó, no total, mano. No total, ó. A gente conseguiu uma, duas, três, quatro, cinco facas. Uma K-15 Hardened e uma Alpe de sorteio de vocês. A K-15 Hardened veio pouco usada. Vale 613 reais. Vamos ver se ela veio legal. Não. Não veio legal, mano. Não veio legal. Infelizmente, vamos voltar lá pro site também. A gente tenta conseguir uma skin melhor, tá ligado? A gente tenta conseguir uma skin melhor. Vamos recusar ela aqui também. Agora temos a Karambit, mano. Ah, a Karambit é minha esperança, hein? Mano, esse pack tá gold, mano. Tá tipo quase gold. Tá quase gold. Só tem... Mas ela não tá cinzenta, tá ligado? Ela não tá gold, gente. Ela não tá gold, gente. Mas tá... Mano, tá bonita. Ela não tá cinzenta. Ela tá douradona, mano. Ela tá douradona. Ela tá douradona. É isso aqui. Dourado pra caramba. A ponta dela não tá muito legal. Mas tá bonita, mano. Ela tá bonita, essa Karambit. Eu gostei. Eu vou pegar ela. Essa Karambit eu vou pegar. Porque eu gostei. Eu gostei. Não quero nem saber. Peguei. Que, mano, ela, na minha visão, pode ser que tenha um overpay por causa dessa quantidade de dourado, mano. Tem muito dourado. Muito dourado mesmo. Vou até mostrar lá dentro do jogo pra vocês verem como que fica legal. Esse dourado aqui, mano, você é louco. Tá muito bonito. Na minha visão, tá muito bonito. Peguei, então, a Karambit. Vamos ver o que mais que tem aqui pra gente... Ah, a gente não solicitou a Butterfly. Vamos solicitar aqui a Butterfly e a Bowie. E vai voltar pro site a AK, a M9 e a Flip. Aí depois a gente vê o que a gente faz. Mano, eu acho que essa faquinha tá top. Vou até dar uma olhada nela lá dentro do jogo. E deixa eu ver uma coisinha aqui. Qual o lugar que vai combinar com ela? Acho que é essa daqui. Vamos dar uma olhada lá dentro do jogo. Então, rapaziada, vamos dar uma olhada primeiro na Alpe de vocês. Eita, peguei a Alpe e joguei fora. Tá aqui, essa daqui é a Alpe de vocês. Pra participar do sorteio dela, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta, hashtag Alpe, o seu trade link do lado. E agora a faquinha. 3, 2, 1, olha só como que ela tá linda. Mano, e o legal é que a lâmina dela tá bem dourado e o anel, onde faz essa volta, tá bem azul. Então tá tipo azul no anel e dourado nela. Eu, Saulo, gostei bastante. Quando inspeciona aqui, ela tem uma quantidadezinha razoável de azul, só que o azul não tá tudo junto. Ele tá meio separado durante a lâmina, porém tá bem bonito. Mas isso aqui, mano, ó, tá bem show de bola essa faquinha. Eu curti, combinou bastante com essa luva. Ela não tá Gold Jam, nem Blue Jam, porém tá bonita. É, não é toda faca que vai vir Blue Jam ou Gold Jam, né? E vamos ver se chegou mais alguma skinzinha legal lá pra nós. Opa, 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 chegou. A Butterfly e a Bowie. A Bowie veio pouco usada, é, Stat Trek. Vamos dar uma olhada se ela vale alguma coisa. Vai. Ah, mano. É, a Bowie tá cinza pra caramba, mano. Não tá nem um pouco dourado. É, a Bowie, não, não vale. Ainda veio Stat Trek pra piorar a situação. E vamos ver a Butterfly, ela veio testada em campo, vale 2.600 reais. Cruzem os dedos, galera. Cruzem os dedos que essa vai. Tem. Nem quando eu tenho sorte, eu tenho... Ah, até na sorte eu tenho azar. Até na sorte eu tenho azar. Que horror. Tá, vou devolver pro site também, recusei. Então hoje o dente bom dessas facas todas que eu consegui foi essa daqui que eu gostei. Eu gostei e eu que tenho que gostar, então boa. Ó, tá bem legalzinha essa faca. Devolvi pro site todas essas. Vamos ver quanto que isso vai dar? Calculadora. 113 mais 228 mais 232 mais 330 mais 244. Vai dar 1.147. Mano, sabe o que eu tô pensando em fazer? Eu vou parar esse vídeo agora, vou jogar alguma coisa no CS ali, um MN, alguma coisa. Aí eu gravo fazendo uma loucura. Um contrato com todas as facas que voltaram pro site. No próximo vídeo aqui do canal. Então rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Lembrando, o próximo vídeo aqui do canal vai ser fazendo um contrato com todas aquelas facas EAK. Mil e tantos dólares. Ai meu Deus do céu, o menino do saldo ficou louco. Então é isso rapaziada. Eu, Bruna Nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui. Tamo junto. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.